É março que eu comecei Foi ou não foi galera? Me ajuda ai gente, porque eu to ficando doidão Seu pingas Para Luta! Vai galera Deixa o like 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 Ele não ganha like Quem disse? Ele não ganha O máximo é 2 Dois mil Dois mil Os novos episódios agora Dois milhões É Mas você tem que aprender uma coisa, eu posso ter mil inscritos Mas nada acontece do jeito que a gente quer né Mano Eu tenho meu canal desde 2015 mano Galera sabe No YouTube O vídeo que você estava na floresta da sua casa Floresta da minha casa Floresta da minha casa Parque da cidade mano Não sei Não Não João Eu quero Eu quero saber Como que o Falcão Branco O que que ele vai ter? Uma espada ou um escudo? Claro Pode sair da Cromer's Tem que ser escudo Escudo com uma estrela É Capitão América É Capitão América Capitão Falcão Calma ai Quando a gente teve a briga Não capitão não Capintão Eu já deu um ciengas É Mentiroso Palma de metro né Semente demais Ae motoquinha Galera Galera tá passando umas motocas aqui Motoquinha Motoquinha Hã? Motoquinha Que susto mano Galera Ele tá Pega ele Pega esse moleque Isso aqui Eu vou virar o Duende Verde galera Eu sou o dublador dele O Homem Aranha Pode sair para brincar Eu sei imitar Eu sei imitar Eu sei imitar Eu sei imitar Ele Morre Eu sei imitar Eu sei imitar ele Morre 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 É mesmo? Ela passa por aqui Lá do meu bairro também Vem! Legal! Vem, Homem-Aranha! Vem ver, irmão! Você tá preto! Tô os pobres! Tu virou o Batman! Vem! O cara é o ninja! É o Falcão preto! Falcão negro! É o bicho! Spider Venom! Aranha Venom! Dozeno Aranha! A Minha Aranha é roupa do Venom Ai, vamos parar! Deu pra molhar! Vem! Tá Flamengo! Vem! Vem! Vem cá! Gravado Eu tava olhando a roupa Você vai ver? Sou Homem-Aranha Homem-Lançador de T-Eps Vai, tem que dar um pedro na boca, mano Você vai apanhar de verdade Olha aqui, olha aqui O que? O que? O que? Xinga de novo Xinga de novo? Nem lembro quem xingou Para, cara Roda, roda Roda, roda, gente Cara Meus outros Meus outros Quem disse que não? Eu não sou louco Não Vai, pode sair Agora sai Não pode sair Não pode sair Não pode sair Não pode sair Parece que o Duas de fronte ganhou. Poupendo, poupendo, poupendo. Vai vir ele, poupendo. Abriu o seu like. É isso, galera. Você quer deixar o like? Joinha. É isso, tchau. Homem-Aranha. Ai, caramba, minha boca. Filha da mãe. Eu te pego, Homem-Aranha. Galera, eu vou compensar. Eu quase vomitei. De verdade. Mano, naquela hora que eu fui dar tchau no vídeo. Mano, nossa, olha o meu cabelo. Meu cabelo loiro, coitado. Mas, galera, eu quase vomito ali. Sabe por quê? De tanto que eu corri com o João Venom ali. É, é só isso, galera. Fechar o vídeo melhor aqui. Então é isso. Não esquece de deixar o like, botar o joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso. E tchau. Eu não sei imitar o doente verdinho direito, galera. Eu estou acostumado. Tá? Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha pode sair para brincar. Galera, lá no novo. Vou escaturar todo mundo maluco. Então, acertem. Fala, galera, aqui do meu canal. Electro aqui com vocês. E hoje eu vou dar um choque no Homem-Aranha. Olha aqui. Olha aqui, ó. Galera, você daqui não solta fogo não, tá? Então pode ficar... Não precisa ficar preocupado. Olha os fogos artifícios, ó. Olha os fogos artifícios. Olha que legal. Mas não se preocupe, galera. Você não tem perigo não, tá? Relaxa. Mas não faça isso em casa. Por favor. Olha, não tem óculos. Só tem brilhinho. Olha. Sou o garoto magalô, meu aluiz. Sou o garoto magalô.